Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou em São Paulo de um encontro que premiou empresários de todo o país. Ele falou sobre medidas do governo para a retomada do crescimento econômico e afirmou que não vai haver aumento de impostos. Henrique Meirelles destacou que os índices de expectativa e confiança tanto do consumidor quanto do setor produtivo já dão sinais positivos. A trégua da insegurança ajuda na recuperação da economia e geração de empregos. É um trabalho de profundidade, é um trabalho que em última análise visa dar condições ao Brasil de crescer de forma sustentada por muitos anos. Então, esse é o nosso objetivo, é para isso que nós estamos trabalhando e os resultados estão positivos. A expectativa da economia está melhorando pronunciadamente, quer dizer, depois de passar vários anos caindo, a expectativa do consumidor, a expectativa do comércio, a expectativa da indústria, da agricultura, de serviços. Toda essa expectativa está já melhorando, o índice de confiança está melhorando. E isso já começa a se refletir na retomada das atividades, alguns setores já crescendo, outros setores diminuindo a queda, mas com perspectiva de crescimento. E no devido tempo nós teremos então uma volta da criação de empregos e com isso o país pode aumentar de forma consistente o seu padrão de renda. Sobre a proposta de emenda à Constituição que limita o crescimento dos gastos públicos à inflação do ano anterior, o ministro disse que o texto deve ser finalizado no início da próxima semana. A expectativa do governo é que a medida seja aprovada no Congresso ainda este ano. A ideia é que possamos, cada vez mais, trabalhando junto com o relator e os técnicos do Congresso e a equipe econômica, nós estamos procurando fazer com que o texto seja o melhor possível. Não existe fórmula perfeita, não existe nada que não caiba uma discussão e um aperfeiçoamento, tendo em vista aspectos diversos. Mas o importante é que a PEC está sendo muito bem recebida, não só pela sociedade como pelos principais líderes partidários. De acordo com o ministro da Fazenda, aumento de impostos não está nas previsões do governo, nem para este, nem para o próximo ano. A arrecadação deve aumentar com o crescimento do produto interno bruto, a soma de todos os bens e riquezas produzidos pelo país. Concessões e outorgas também devem ajudar a fechar a conta. A previsão do governo é arrecadar 23 bilhões de reais em 2017 no setor de infraestrutura. Na medida que a economia comece a retomar, comece, volte a se estabilizar e crescer, aí sim é o momento em que a arrecadação vai voltar a crescer, estabilizar e crescer. Portanto, é muito importante isso. Por quê? Porque com a economia enfrentando a recessão, que foi construída durante vários anos, essa recessão, ela não surgiu do dia para a noite, que é a maior da história do Brasil, começou no final de 2014, e agora está começando a estabilizar finalmente, com todas as medidas tomadas e a confiança despertada por essa administração. Portanto, eu acho que é um processo absolutamente normal, e que, inclusive, é possível prever no tempo, como depois da retomada da atividade, daí alguns meses a arrecadação volta a crescer. E entre as concessões previstas pelo governo para aumentar a arrecadação está a distribuidora de energia de Goiás, a Celg. O leilão da distribuidora, controlada hoje pela Eletrobras, está previsto para novembro e deve gerar R$ 1 bilhão para os cofres públicos. Será bom para os consumidores desses estados, será bom porque vai trazer investimentos para o país, isso é o momento que nós mais precisamos, investimento e emprego, algo que é pouco percebido, será bom para o conjunto dos consumidores de energia do Brasil. Porque hoje essas distribuidoras são as que puxam a média da qualidade do serviço de distribuição para baixo, infelizmente. Então, na medida em que essas distribuidoras sejam compradas por operadores mais eficientes e elas melhorem a qualidade do seu atendimento, essa melhora da quantidade, da qualidade vai se refletir na média e isso vai ser capturado para beneficiar os consumidores do Brasil inteiro. As exportações brasileiras respondem por 27% do produto interno bruto. O governo quer aumentar essa participação, facilitando a vida do exportador, reduzindo barreiras tarifárias e apostando em acordos de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Temas que foram tratados durante a reunião da Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX. Aumentar as exportações do Brasil no mundo. Esta foi uma das mensagens do presidente Michel Temer para os ministros que fazem parte da CAMEX. Precisamos romper o relativo isolamento externo dos últimos anos. Negociamos poucos acordos, insuficientes, em número e impacto efetivo sobre nosso intercâmbio com o resto do mundo. Foi a primeira reunião da CAMEX coordenada pelo presidente Michel Temer. O órgão tem a função de promover o comércio exterior brasileiro. Segundo dados da Organização Mundial do Comércio, as exportações brasileiras representam pouco mais de 27% do PIB nacional. O conjunto de bens, serviços e riquezas produzidas pelo país. Na Alemanha e na Coreia do Sul, o setor exportador representa mais de 80% do PIB desses países. Ocupamos a posição de 25º exportador mundial. Podemos melhorar essa posição. Essa política, naturalmente, tem que passar, em primeiro lugar, pela redução do chamado custo Brasil. Gargalos de infraestrutura e outros fatores que encarecem as exportações brasileiras têm que ser seriamente atacados. A política de comércio exterior voltada para o crescimento tem de incorporar também a adequação de nossa estrutura tarifária às necessidades específicas dos setores produtivos nacionais. E não menos importante, tem de incluir a abertura de mercados que faça um sentido para a nossa oferta exportadora. Foi por isso que o presidente defendeu a retomada das negociações para um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, além de um Mercosul moderno. Isso exige o enfrentamento de muitas questões. Da própria revisão da estrutura tarifária desse bloco, há a celebração de acordos em novas áreas. Da eliminação de barreiras ao comércio intra-bloco, há modernização dos procedimentos, muitas vezes lentos e excessivamente burocráticos. Essa edição do Repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.